O que é isso? Mas se eu for aprendendo quatro discípulos, eles falam que é isso. O que é isso? Quatro discípulos? É, comer carne. Não é, mas eu estou comendo, meu pai está comendo, minha avó está comendo, né? Então, tem que dar madeira das chinavas. Mas você não pode comer carne? Não, na índice de comida, não os chinavas, não estou comendo carne. Tem tradições, tradições no mundo. Mas tem os indianos que comem, bode, cabra, sempre comendo, sempre comendo. Até fala que aqueles que tem uma tendência, assim, animalista, a comer animal, com os animais inferiores, como peixe, galinha, cabra, tudo isso. Não deve-se comer a vaca. Nem o boi, que é a vaca da vaca. Olha, o boi está salvo por causa da vaca. E a relação à educação alimentar, que eu estava falando ainda há pouco, porque, assim, acho que cada um de nós que está aqui já tentou, pelo menos, passar pra alguém como é ser vegetariano. Ou pelo menos entender. Por exemplo, vai no churrasco na casa da nossa prima. Alguém fala assim, ah, não quero churrasco não. Por que? Não, não come carne. Então, tem sempre alguém. A gente tenta passar... É carne. É animal. Eu falei assim pro meu pai. Meu pai estava lá matando um franinho lá. Meu pai é super, ultra, mega, carinho. Aí eu estava lá falando ao meu pai. Pai, por que você come carne? Por que você come carne? Por que eu nasci assim? Eu cresci assim. Então, o que acontece? Meu pai veio a gente que pobre. Entendeu? Lá no churrasco, não comecei da mãe. Lá no churrasco. Então, ele já nasceu. É uma curiosa forte. É comendo um bichinho pra sobreviver. Certo. Porque ele não tem aquela consciência como nós temos, no caso, de, por exemplo, em vez de comer o frango, a gente cortar, comer alfate, fazer uma batata assada, ou fazer uma batata cozida e comer. no lugar do arroz, etc. O que acontece? Ele vem de uma educação mesmo. Entendeu? Ele foi criado assim, agora não tem mais como mudar. É. Eu sei que é difícil. Agora, você pode brincar com ele. Pois, obviamente, nasceu assim, tem que dizer assim. Ele também nasceu pelado. E se ele... E no Nordeste, por exemplo, as famílias pobres, por exemplo, é normal uma mulher que está crescendo peladinha. Não é um molequinho peladinho na rua, assim. Normal. Mas quando cresce, começa a vergonha. Aí a vergonha mexe louca. Então, mesmo uma pessoa sem vergonha já mexe louca. Vou tentar dar moral. Então, nascer assim, não é uma boa explicação. Porque, e como ele quer dizer, é operado. E ninguém nasce pensando em publicar também. Não existe. a carne gerida para os pais, aos filhos. Mas nem uma criança pega carne para a criança. É natural uma criança... Hoje não. Porque hoje, como os Estados Unidos criou assim, uma cultura bem massacrante, bem controladora, eles mudaram a mente das crianças, né? Então, as crianças agora pensam em McDonald's. É que hoje foi isso. Eu tenho um silvizinho, que é feito com o cientista, que é a manipulação sobre as crianças, né? Como toda a mídia trabalha, ensina todo mundo das crianças. Você contamina uma criança, ele cresce contaminado. Então, acabou. Você já faz a criança ser. Então, ele já cria Nike para a criança. A criança pensa... A menina não entende. Pensa no Nike. Pensa no reboot. Então, tudo começa na criança. Ele cresce com aquilo na cabeça. Então, antigamente, quando existia essa coisa terrível, do McDonald's, as crianças passavam, pessoas vendendo frutas. Então, era comum as crianças correr atrás de frutas. Era um fruto. Era associado a frutas. Carrinhos de frutas. Era muito comum. Eu falo bem antes mesmo. Hoje, as crianças falam... Mãe, o McDonald's. Porque isso foi de poche na cabeça deles. Não foi, não era. Isso é mentira. Como é que uma criança inocente comeu uma porcaria no McDonald's? Cheio de coisas mais horríveis possíveis. Alguns veem até de Mignon. Ele estaria um frioca. Enfim. Você acha? Não é normal. Então, não. É... Não é normal. Ele não nasceu assim. Ele nasceu normal. Inocente. Vamos dizer lá, os seres inocentes, puro e beijos. Porque beijos é porque alguém vai lá e puro e aceita. Uma criança é um beijinho. Você tinha uma mulher... Uma criança também, o Sr. Francisco. Também adora Krishna. É inocente. Ele fica aqui conosco no final de semana. Krishna pra lá, Krishna pra cá. Chama prachada, comer prachada, toma prachada. Três anos. Aí ele vai lá... A família dele dá um carne. Ele vem aqui no meio do dia. Carne, 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 carne. Aí não dá um carne. Ele vai comendo prachada. No final do dia ele chega lá. Prachada, prachada. Ele chegou agora de volta na Gokula, contando pra mãe. Gokula, rio, banho, vaga, pavão, machada. Eu quero ser da mãe. E eu vou com ele. Vamos Gokula, vamos Gokula. Quando ele chegou aqui brigando com a sanguíta. Gokula, vamos Gokula. Aí ele, vamos pra casa. Vamos pra casa. Que casa? A casa do rio. E quando deu a casa do rio. Isso aí ia estar com o rio. Isso aí ia estar com o rio. Entende? Ela tem três anos. Pra ele foi muito bonito. Ele vem aqui e viaja. Mas os pais, a mãe e tal, muita ideia. Aí ele vem acompanhado. Se você coloca o Gokula na família da criança, a criança vira o Gokula. Pra ela tudo é normal. Qualquer dificuldade, mesmo se ela se desviar da adolescência dela, mesmo se ela tiver dificuldades naturais, porque a adolescência tem aquele lance da poberdade, né? O Gokula, mesmo na dificuldade, não desperta em Cristo. Nós vemos os devotos, os meninos que nasceram devotos, quando chegam aos 15, 17 anos, eles vão beber. Eles nem sabem o que é isso e tal. Mas não desperta em Cristo. Quando passaram por essa fase, depois voltaram a ser devotos. Querem saber nada disso. Sabe isso? Para o Maia. E mesmo, eles têm... Uma vez uma devota deu um relato. Que ela falasse, mesmo nas viagens que ela fez, sempre sabia que ela era uma excluída daquele cara. Nunca desfrutou. Nunca foi desfrutar igual aquelas pessoas. Porque aquelas pessoas pensam que essa é a meta. Um jovem hoje pensa que tem que desfrutar para poder viver. E as pessoas dizem, aproveite seu tempo para desfrutar. Mas o filho devota, aquele que nasce devota, que tem de verdade absoluta, ele nunca vai ser essa pessoa. Qualquer devota que você imaginar, que nasceu devota, que ele vai ter essa mesma experiência, não dá para viver no mundo dele. Porque eles são ignorantes. Ignorantes. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles pensam, quer a mel da vida, os pais dizem, aproveite, curta a vida igual é possível. Os devotos não. Eles dizem, não. Isso é viagem. Calhar, faz umas besteirinhas, vai falar, isso é viagem. Ele não consegue insultar. Ele não consegue ser igual a outra pessoa. Tem casos de devotos que tentaram, se esforçaram a ser igual, imitaram o que os amigos faziam, bebiam, fumavam, toda a coisa. Mas não é evitório. Não é evitório. Eles tinham conhecimento de toda aquela besteira, maia, aquela ilusão, se a verdade era cristo, nada. Um belo dia fizeram o que, lavaram tudo aquilo. Isso também é o que não pode desfrutar. Aquele que conhece a verdade, não pode desfrutar da ilusão. Não há como desfrutar da ilusão se você sabe que é mentira. É igual um filósofo. Um filósofo, com o seu intelecto, entende que tudo é maia. Tudo é ilusão. Tudo é fantasia. Você nasce, adoece, envenece, tem que trabalhar. Ele sabe tudo isso, correr atrás de dinheiro. Tudo é besteira. Tudo é ilusão, só para que você tenha que olhar em casa. Isso é ilusão, uma maia de achar que você é feliz, tem que ter dinheiro. Mas o cara sabe, de rede é só de polícia, ele fala lá. Aí começa a ver o mundo com a gente miserável. Ele não consegue mais fazer aquilo. Porque ele sabe daquilo besteira. É inútil. Então o negócio é esse. Então há como ter argumento. Eu vim falar aqui, deve comer franguinho, para perguntar onde nascer. O chão ou o tatá. Mas eu tenho touro, meu irmão é em país. Ah, frango, não come frango não. Nasce tatá. Nasce o chão. Se não nasce das árvores, nem do chão, não é verdade. Não tem raiz ou não pode? 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 Andou sobre a terra ou não se pode? Não quero saber. Nadou ou não dá. Eu não vou. Não quero comer pobra, comer raiz ou não. Tem que ter raiz. Tem que ter raiz. Tem que ter raiz. Não tem raiz. Não dá raiz. Eu só me lembro da terra. Não é do ar. Não é do... Verão é por fudir os bichos. Tem que ter raiz. Tem que ter raiz.